Boa tarde, Oloares, Débora, Cobra, Nini, ó, se é difícil pra gente, que é anônimo, lidar com os haters na internet, imagina pra quem é famoso. A nossa queridinha boiadeira Ana Castela disse que faz terapia pra lidar com essa situação. A cantora reforçou a rede de apoio familiar, que tem o carinho da mãe, carinho do pai, amigos, e que também começou sessões com o psicólogo. Ela disse, tentando não ligar, acho que as pessoas que comentam coisas ruins da gente são pessoas desalmadas, que não tem o que fazer e só vivem de ódio. Ana Castela fez sua estreia no palco principal da festa do peão de Barretos 2023. Durante a apresentação no maior festival de música sertaneja do Brasil, a cantora enfrentou problemas ao não conseguir atingir o tom da música solteiro forçado. Em vídeos que circulam na internet, Castela aparece chorando e pedindo desculpa para o público por sua voz não conseguir atingir a sonoridade que ela tinha planejado. Desculpa, não consegui cantar ela. A cantora foi bastante criticada na internet, mas ó gente, às vezes o artista tá cansado, triste, passando por problemas pessoais assim como a gente. E aí cabe a nós respeitarmos. Eu deixo aqui um trechinho da música que a Ana canta lindamente. Ainda durante a apresentação em Barretos, a cantora lançou a faixa Tô Voltando. Na canção, Castela canta sobre uma pessoa que volta para a vida no interior, após não conseguir se adaptar na vida dos grandes centros urbanos. Eu tô voltando pro zoteiro, pra vida no interior. Na cidade o comeceiro, aquela era da roça que não se acostumou. Vale lembrar que a cantora já entrou várias vezes no ranking das músicas mais tocadas do Brasil. Além de Solteiro Forçado, Tô Voltando, ela também é dona do hit Boiadeira e nosso quadro. Agora o nosso quadro, casando na igreja. Isso sim é desafinação, né gente? Tchau, tchau.